O tempo seco tem contribuído para a propagação dos incêndios, que atingem áreas de vegetação em todo o Estado. Nesta sexta-feira, o Corpo de Bombeiros atualizou os números. São 40 ocorrências de fogo em áreas de mata. Um gabinete de crise foi criado para acompanhar o trabalho de combate às chamas. Aeronaves, drones e bombeiros militares, especialistas em incêndio florestal, trabalham dia e noite. Só ontem, a corporação recebeu 460 chamados, um recorde de queimadas registrado este ano. Esse aumento das ocorrências de incêndio florestal está diretamente ligado ao aquecimento global, às ondas de calor e à presença forte do alminho aqui no Estado do Rio de Janeiro, que acabou propiciando dias de muito calor, muito vento e baixa umidade. Mais de 95% desses incêndios florestais possuem a causa humana, ou seja, acidental ou proposital. As regiões que possuem focos de incêndio ficam com o céu cinza, e a umidade relativa do ar cai ainda mais e fica difícil respirar.